Fala rapaziada, estamos aqui para mais um dia da série Só Futezinho de Leve, mano Semana passada eu joguei de chuteira, talvez melhorava um pouquinho o meu jogo com os pés E foi um dia terrível, um dia terrível, foi um dia onde eu errei todos os passos que eu tentei Hoje eu já voltei aqui com o tênis para não ter erro E mano, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o seu link que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais, tudo em Instagram, todas aqui embaixo também aqui na tela, demorou? É isso aí, mais um dia de fute, eu fui dormir 3h30, agora são 10h né, como se sabe Quanto mais eu tenho que dormir cedo de sábado para domingo, menos eu consigo Mas vamos ver se hoje a gente consegue fazer um bom jogo aí, boas defesas para o vídeo Porque eu tenho aqui pouca bateria mano, então o tempo que eu tenho de bateria eu tenho que jogar muito Então deixa o like, tamo junto e se embora Se embora rapaziada, hoje é dia tá, bem foco, agora o foco veio de primeira, não tem jeito Também continuava E aí E aí Sóima É É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voilà Vamos lá! Beleza! Falei! Não, não, não! Falei! 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 Foda! 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 Isso aí! Deve ter uma bola. Passa o frente, do frente! Dois! Deve ter uma bola! Deve ter uma bola! É isso aí! Vai! Vai! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.